Falou aqui nesta possibilidade da abertura deste bal para aqui acima, como conhece, sendo de cá, conhece as dificuldades que nós temos lá acima, a hora de punta do esternato, quando a existência da feira, e de facto era um caos, era e continua a ser um caos, e isto aqui veio melhorar bastante e acima de tudo é que acredito plenamente que terá novas oportunidades, creio, aliás, pelos telefonemas que já tenho tido, e tudo aponta nesse sentido, toda a gente me pergunta a possibilidade de desenvolvimento aqui, portanto, sem dúvida nenhuma, para a nossa terra é uma mais valida, a nível de comodidade e a nível de futuro e de desenvolvimento sem dúvida nenhuma. E para o desenvolvimento também, sobretudo, aqui desta parte, quem sabe se irá crescer? Não, isto, quando se alterou o PDM, quem sobra tudo do lado direito há essa possibilidade de construção, portanto, só esse simples facto já é uma mais valida. E vai propiciar. E acredito que atrás de uma coisa vem sempre a outra, e de facto, se estamos aqui bem localizados, isto é excelente. estamos a 40 minutos do porto, ou se calhar nem tanto, estamos com a entrada da autoestrada aí à porta, portanto, para nós, vilamianenses, não é? Temos uma localização privilegiada. Temos, privilegiada, exatamente. Juntou sempre de saúde também, por vezes, e à farmácia de baixo. Também queria-se ali bastante positivo, seguramente. E aqui a ligação à Avenida Nova também veio dar proximidade aqui a esta variante. Já existe alguma data específica para uma segunda fase? Olha, eu vim agora a conversar com o Sr. Presidente da Câmara. Diz-me-lhe que durante o próximo ano é para avançar com projetos e candidaturas. Portanto, tudo indica que para o final do próximo ano essas obras que ainda faltam irão arrancar. Portanto, se assim for, não me importo esperar mais de um ano, sem dúvida nenhuma. Obrigado. Obrigado.